Por isso vão ser os primeiros a entrarem. Artes Plásticas. A magia. Artes Plásticas dos milhares são... É Gabriel Labrantes. Pedro Barrateiro. Ana Santos. O convidado a que vai entregar o prémio para o vencedor na categoria de Artes Plásticas... É Julião Sarmente. Se o Julião não está cá, está no México. Vamos ver o vídeo em que Julião Sarmente revela o vencedor desta categoria e, especialmente, já consumindo dois dry martinis. Vamos ver. E o vencedor é... Gabriel Labrantes. Parabéns. Parabéns. Um abraço para o mestre. É isso, Gabriel Labrantes. Boa noite. Sou o Gabriel. Obrigado. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.